Aqui deste acidente, bem aqui na rotatória da avenida João Gonçalves Leite com a avenida Nasser Marão O caminhão acabou prensando o carro, o carro está praticamente enroscado ali na roda do caminhão Essa carreta, mas a motorista já conseguiu sair Com isso, o trânsito aqui todo parado, muita gente A polícia militar já fazendo também o auxílio aqui